Bom pessoal, olha só o que eu vou ensinar a vocês hoje nesse vídeo Como montar uma árvore para sua mesa de ano novo Olha que lindo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid Anderson e esse é meu canal Aqui você vai aprender dicas e receitas maravilhosas para o seu dia a dia Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Então é isso aí, hoje eu tenho uma dica especial para você Para essa decoração nós vamos precisar de ingredientes simples Um melão, um repolho, uma cenoura e algumas frutas aqui Kiwi, uva, tangerina e morango Vou começar descascando o melão Olha só, porque eu vou precisar fazer umas decorações também com melão Vou cortar com os cortadores E agora aqui no repolho, metade de um repolho Porque nós precisamos fazer uma base para a sustentação dessa árvore E colocar as frutas Eu vou fazer um buraco aqui, bem profundo Para deixar essa cenoura firme dentro desse buraco Olha que legal Aí vou aqui, cortei a base e a pontinha Não precisa descascar, só precisa estar bem higienizada Vou enfim aqui, deixar firme E aí começo a espetar palitos de dente Quebro ao meio e vou espetando em volta no repolho E aí começo a intercalar morangos Olha só E depois vou preenchendo com outras frutas Pode ser, eu vou colocar aqui a uva verde, uva roxa Mas você pode usar a fruta de sua preferência Para fazer essa árvore Fica maravilhosa para sua ceia, para sua mesa de festa Eu tenho certeza que vai surpreender a todos Como essa árvore é montada Olha só E aqui eu vou preenchendo todos os espaços que tem na cenoura À medida que vou preenchendo Eu vou enfiando mais palito de dente Com todo o cuidado Vou quebrando ao meio E vou preenchendo com palito E olha como que vai ficando nossa árvore de Natal É uma árvore de fruta Que você pode servir a mesa E as pessoas vão se servindo da fruta ali daquela árvore Olha só Coloquei melão Coloquei o morango E agora vou finalizar com o morango na sua ponta E aí você pode pôr também uma estrela Você pode pôr uma uva Você pode pôr um kiwi Faça do seu jeito e use a criatividade Olha só, finalizei aqui com o morango Vou preencher só alguns espacinhos aqui Que precisaram Põe uma uva Põe um melão Que eu cortei com um aro Um cortador E aqui embaixo na base Para o repolho não ficar amostra Eu vou preencher com gomos de tangerina Mas você pode também usar o que você quiser Morango Fazer uma cascata com uva Olha que legal O importante é você preencher E usar criatividade Para montar a sua árvore de fruta E aqui eu vou usar algumas folhinhas de hortelã Para dar aquele charme na minha árvore Olha que legal gente Fica maravilhosa Eu tenho certeza que você vai se surpreender Com essa decoração Vou preencher todos os espacinhos aqui Que ficaram com folhinha de hortelã Olha que legal Vou fazer uma base Uma folha também Para dar um toque especial Aqui perto da tangerina Olha que legal que fica E vou mostrar para vocês Como que eu finalizo Essa árvore de fruta Olha só Porvilho Um pouquinho de açúcar Impalpável Em cima Para dar aquele efeito De neve Caindo sobre a árvore Então se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Então se inscreva no canal